Um programa de pós-graduação em Engenharia Química de Excelência, avaliado com a nota máxima 7 pela CAPES. A pós-graduação em Engenharia Química da Universidade Federal do Ceará foi instituída no ano de 2001, com curso de mestrado que tem dois anos de duração. O doutorado veio no ano de 2008. O curso tem duração de quatro anos. Em 2016, professores e alunos organizaram o Congresso Brasileiro de Engenharia Química, o que deu visibilidade nacional ao programa. O programa de pós-graduação em Engenharia Química da UFC funciona no campus do PCI, em bloco administrativo 709, além de mais 20 laboratórios de pesquisa associados. Entre os laboratórios, temos o complexo recém-inaugurado do bloco 731B, Laboratórios de Pesquisa em Engenharia Química. Com trajetória de mais de 20 anos, o programa já é um dos mais procurados do país. Por aqui, passam estudantes para serem líderes em pesquisa e desenvolvimento na indústria ou no governo, ou para serem professores e pesquisadores. Já foram formados pelo programa, até o momento, 260 mestres e 103 doutores. A seleção costuma ser aberta geralmente no mês de novembro, com 25 vagas para o mestrado e 15 vagas para o curso de doutorado. Atualmente, a pós-graduação em Engenharia Química da UFC, conta com 24 professores em seu corpo docente, todos com nível de doutorado, a maioria com bolsas de produtividade de pesquisa. O programa tem 86 alunos ativos. Os estudantes podem optar entre as seguintes linhas de pesquisa. Análise e desenvolvimento de processos, desenvolvimento de processos biotecnológicos, sistemas de separação, sistemas reacionais e termodinâmica aplicada. As pesquisas estão alinhadas com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, em temas que englobam combustíveis do futuro e a iniciativa brasileira do hidrogênio, combate à poluição no mar, causada por plásticos, além de pesquisas sobre saúde e bem-estar, como o desenvolvimento de curativos de pele, a base de grafeno, fármacos, biotecnologia industrial e alimentos funcionais. Há também diversos projetos em parcerias com empresas como Petrobras, Companhia Siderúrgica do PECEM, Eneva, Shell, entre outras do setor de energia. No quesito internacionalização, o programa de pós-graduação em Engenharia Química tem recebido estudantes estrangeiros para cursar pós-graduação como pesquisadores em estágios pós-doutorais. O programa também já possui quatro patentes concedidas e sete depositadas. Dos alimentos aos combustíveis, a Engenharia Química está em todo lugar e irá mais longe o quanto forem as pesquisas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto